Música É aquele, né? Não vai sobrar pra gente. Não tem mais chance? Não, acho que não. Acho que a gente dançou nessa. Não tem chance. Vai ter que ficar pra daqui dois anos. Daqui dois anos, quem sabe, a gente entra no regulamento. Tem que poder, poder. A gente poder participar. E quem será que tem mais informação pra gente? Sai, Uri Sato, como tá a apreensão por aí? Oi, Uri Sato. É uma dedicação e amor pelo meu trabalho, pela empresa. Tem carro? Tenho não. Tá com fé que vai ganhar hoje? Estou. Nossa, boa sorte pra você. Tem aqui um outro aqui entrevistado, é o Valdeireis, o José Valdeireis, que já tem 35 anos de grupo, o Grupo Claudino, né? Sim, é uma satisfação, uma glória quando eu falo que tenho 35 anos. É uma trajetória de felicidade, onde eu digo que a vida, o significado da vida é sonhar, fé e amor. Foi essa a minha dedicação pra estar até hoje no Grupo Claudino. Tem um sortudo também, ele já ganhou vários prêmios lá no Grupo onde trabalha. E você, tá na expectativa de que vai ganhar esse carro hoje? Com certeza, e vou levá-lo, com fé em Deus. É tudo em prol de muito amor, dedicação, entendeu? Garra. Tá nervosa, né? Exatamente. Fazer tudo com amor, que é mais importante. Essa daqui é otimista, mas tá todo mundo otimista aqui. Quem é que vai ganhar o carro aí? Ai, meu Deus, eu também quero ganhar esse carro. Mas vou passar a bola pra vocês agora aí no palco principal. É com vocês. Não vem que não tem, Sayuri. Não vem que não tem que a gente falou primeiro. É verdade, é verdade. E agora tem uma premiação muito especial. Bom, esse ano, o Marcas Inesquecíveis decidiu dedicar um momento especial. Qual será o nome mais lembrado de todos? E essa foi a pesquisa que a gente fez fazendo qual pergunta? Qual a marca que você mais lembra? Simples assim. Isso sem citar segmento, tá, gente? Não é a marca daqui ou da culá, disso ou daquilo. Sem falar nada. Só qual a marca que você mais lembra? E desse modo, a resposta nos apontará a marca mais lembrada. Dentre todas as outras marcas. Bem, e pra ter a honra de nos revelar o nome da marca mais lembrada, a gente convida aqui para voltar ao palco a Renata Miranda. A Renata já está aqui. Vamos direto ao ponto? Revelo ou fazer um pouquinho de suspense? O que você acha, Renata? Com charme ou sem charme? Com charme. Com charme. Com charme. Quem aposta aí na marca mais lembrada? É carro, é carro, é bebida, é supermercado, é cafezinho, é frigorífico. Atenção, é a... 3, 2, 1... Carvalho Supermercados! Supermercados, a turma do apito! É isso aí, nós convidamos a senhora Van Carvalho, vice-presidente do grupo, para receber a premiação. Corre, 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 corre! Olha lá que beleza! A turma do apito veio preparada para levar dois prêmios numa noite. Ah, muito bem, todo mundo! Veio escoltado, muito bem escoltado, hein? Do Piauí, marcas inesquecíveis. E o pessoal veio preparado, né? Vocês viram, né, gente? Na próxima edição, traga um apito que dá sorte, olha só! Parabéns, pessoal, vocês merecem, parabéns! Bonita comemoração! Só um minutinho antes do brinde, vocês vão receber envelopes agora, e cada envelope desse tem um cartão, que é o pontapé inicial do nosso grande network, que nós vamos ter agora em 2016. Então, esse cartão, você vai abrir agora, você vai ver o nome da empresa, que será o seu próximo parceiro de network. Por exemplo, o Atila Filho está com o cartão aqui na mão, que eu não sei quem é, mas você pode me dizer. Chequinar! Ok, então você vai procurar o Chequinar, e vai entregar esse cartão para ele, e assim todos os outros, entenderam? No cartãozinho, nesse papel tem um cartão, que tem o nome de um parceiro de network de vocês. Eu quero que vocês entreguem para o seu parceiro. Vamos descobrir quem é, e entregar, e conhecer, talvez, se apresentar, ok, gente? É hora de trocar cartões, e quem sabe fazer negócios, né, gente? E só quem ouve, é um pouquinho que o Brasil tem que olhar, desse Brasil que canta e é feliz, É também um povo de uma raça Que não tem medo de fumar maçã e não se entrega a cana Isso aqui eu não sou Muito bem, o sambinha tá bom. Tem sambinha no pé? Eu não. Que coisa horrorosa. Eu tento, mas eu sou tão duro. Vou chamar a menina ali do narizinho vermelho. Pra me ensinar, viu? Vou te dizer. Agora é hora. Atenção, senhoras e senhores. É hora do brinde. Ah, senhoras e senhores, é hora do brinde. Todos próximos, por favor. E vamos brindar a esse momento. Virados pra cá pra fazer a foto, ó. Tem que ser um brinde virado pra foto. E as suas marcas são as mais lembradas. Joyce, eles já estão fazendo negócio e não estão nem lembrando o brinde, ó. Junte-se ao brinde aqui. Vamos lá, todos juntos. Todos aqui para o brinde, senhores. Muito bem, muito bem. Olha só o time que faz a diferença, hein? Viva, portanto, as empresas que fazem diferença nessa terra. Viva, viva, as empresas que movimentam a economia aqui do Piauí e aqui de Terezinha. Um brinde. Olha só o rebelde que é na sábado, olha só o rebelde que é na sábado, é bom jeito que nós cada... Tá acabando. Última válvula. Que pena. Que peninha. Mas tem coisa boa ainda antes. Tem, nosso carro. É verdade, boa. Uma coisa ótima, não é? Boa. Vamos rachar, se a gente for sorteado. 50% de chance pra cada um. Vamos fazer negócio, né? Já que esse é o lugar pra fazer negócio. Fechado, vamos lá. As empresas premiadas do Marcas Inesquecíveis 2015 foram estimuladas a escolherem entre tantos colaboradores aquele que mais se destacou no desafio de tornar forte a sua marca. E agora, essas pessoas serão chamadas ao palco pra concorrerem a um carro zero quilômetro. Uau, hein, gente? Gente, o funcionário sorteado vai ser homenageado com o prêmio Colaborador Inesquecível, além de ganhar o presentão aqui que a gente tá de olho, mas não vai sobrar pra nós dois, né? Pois é. Tem outros sortudos aí que estão na fila antes. Então, entre esses colaboradores, um deles levará o grande prêmio. E eu quero convidar ao palco agora pra participar da entrega, pra tocar esse barco da premiação do colaborador inesquecível, o apresentador Beto Rego. Bom, gente, é o seguinte, vou explicar pra vocês. Cada uma dessas pessoas representa um número. E nós vamos sortear três números. Serão, portanto, três chaves. Cada pessoa terá sua chave. E, lógico, uma dessas pessoas vai ganhar esse carro. Eles vão descer até aqui e vão lá na ignição tentar ligar o carro. Ligou, ganhou. É simples. Muito fácil. Botou lá, ligou. Se fez o barulho no motor, já pode ir pra casa. O nosso auditor já está aqui conferindo. As bolas estão sendo colocadas no Globo. Tudo certinho. As bolas estão conferidas, estamos agora colocando e vamos sortear os três candidatos. Com certeza vai ser uma felicidade pra alguém aí. Tá todo mundo confiante. Então, libera a primeira bolinha da noite. Atenção, já está liberando. Opa! Libera, libera, libera. Já saiu, atenção, já está na mão. Já está na mão. Mostra devagarzinho, devagarzinho. 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 Que é o cenário, meu Deus. O senhor vem aqui, deixa eu acompanhar. Olha aí. Olha aí. Número... 4! 04! 04! Quem é? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. 04! Você representa qual é a empresa? A Wizard ou a Wizard? Wizard. Wizard. Você é a? Maria de Fátima. Maria de Fátima. Que eu chamei tanta gente, não dá pra decora não. É a Maria de Fátima da Wizard. Menino, anota bem aí. Maria de Fátima da Wizard. Atenção. Eita! Eita! Pronto. Mas não agora. Pronto. Tá aí. Maria de Fátima. Eita, Maria de Fátima. Será que é essa chave aqui, Maria de Fátima? Rapaz. É esta. É esta. Tá tido mesmo? Com certeza. Ai, ai, ai. Será que vai pegar esse carro daqui a pouquinho? Já é meu. Vamos chamar mais um número. Vamos lá. Mais um. Felizado. Quem vai ser agora? Quem vai ganhar? Cadê, minha gente? Quem vai ser o sorteado agora? Júlio Ivan já. Número 26. 26 quem é? Olha aí, rapaz. É você bem. Nossa, você estava bem lá no meio mesmo, né? Estava bem centralizado ali. Você acredita, assim, nessas coisas de, sei lá, de, por exemplo, Tem que sair de casa, botar o pé direito. Você tem superstição? Tem. Tem mesmo? Tem. E você hoje, você seguiu essas superstições? Sim. Como é que você fez hoje, então? Pé direito? Pé direito. Botou aquela cueca vermelha? Não, não. Então tá bom. Olha, você vai ter que escolher uma das chaves. Tem duas chaves aí. Como é teu nome? Robson. Robson, você representa qual empresa? Grafica Halley. Grafica Halley. É o Robson da Grafica Halley. Você vai escolher uma dessas duas caixinhas aí. Atenção. Essa daí? Pegou. 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 Tá na mão. Rapaz, será que é essa daí? Rapaz, tu já pensou? Essa daqui. Ele diz que é supersticioso e que seguiu todos os rituais necessários quando saiu de casa. Então, boa sorte pra você, tá bom? Obrigado. Vamos agora a mais um sorteado. Vamos lá, gente? Falta só um, hein? Falta só um. Só um agora. O Jorge Ivan já tá ali com a bolinha na mão. Devagar, Jorge. Vamos mostrar como... Você vai dizer essa daí? Número 5. Número 5! Número 5! Número 5! É você! Oh, que alegria! Primeiro. Isso! Como é teu nome? Ilana. Ilana. Você representa qual empresa? Bioestética. Bioestética? Eita, Ilana. Olha o carro ali, Ilana. Olha o carro ali, Ilana. Olha, Ilana. Parece que tá te chamando. Rencar, rencar, rencar. Me liga, me liga, me liga, me liga, me liga, me liga. Boa sorte pra você, tá bom? Obrigada. Beleza. Bom, estão aqui, portanto. Eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Dizer que, em primeiro lugar, vocês são vencedores. O trabalho de vocês é reconhecido da empresa. E vocês são pessoas de sucesso. E eu me orgulho de ter falado aqui, de ter falado o nome de vocês, de ter anunciado a empresa que vocês fazem parte. E dizer que o sucesso de toda empresa, penso eu, está no atendimento, está naquilo que a gente possa proporcionar ao cliente, mas está acima de tudo no nosso coração. É por isso que o Marcas Inesquecíveis tem aquele coração bonito ali, né, gente? Uma salva de palmas pra eles, por favor, né? Eles merecem. Com certeza. Bom, deixa eu chamar os três, vindo pra cá. Como é que é, Jorginho? Certo. Por favor, muito obrigado, viu, gente? Tá certo. Bom, da faculdade de Santo Agostinho, nós temos aqui, muito obrigado, Mônica Maria Lima Fialho Alcântara. Não é isso? Deixa eu ler aqui o perfil aqui, dos nossos, perdão. Pronto. Deixa, você me passa aqui. Robson Cunha de Almeida. Esse rapaz que está aí no meio é o bendito entre as mulheres. É, vamos esperar o nosso pessoal deixar aqui o nosso palco. Muito obrigado. Estou saindo aqui um pouco de cena, porque aqui nós temos o Robson, bendito entre as mulheres. Robson Cunha começou a trabalhar na Halley em março de 1996 como auxiliar de acabamento. Logo, ele aprendeu várias atividades até se tornar operador de máquinas coladeiras. Hoje, ele é operador de máquinas de corte e vinco. E a sua principal característica é falar pouco, porque ele é tímido. Ele é do tipo que prefere expressar por ações a sua dedicação a Halley. É um homem que fala pouco, mas trabalha muito. Uma salva de palmas pra ele. Pode ser um só tudo aí do Palio, do Fiat Palio. A Ilana, da Bioestética, é aquela moça ali, ó. Tá do lado esquerdo do Robson. Ilana Kellen Castro de Carvalho Assunção, é fisioterapeuta. Ela trabalha há sete anos na Bioestética. E se destaca pela sua competência, a sua disponibilidade, que é muito importante também, num colaborador, pela sua pontualidade e capacidade técnica. Ilana, uma salva de palmas pra você, viu? Parabéns. E nós estamos aqui com a... Maria de Fátima. A Maria de Fátima, ela trabalha na Wizard há 20 anos. 20 anos e 10 meses. Teve na Escola de Idiomas o seu primeiro emprego. Tendo sido admitido na função de auxiliar administrativa. E seis anos depois, foi promovida assistente financeira. E mais tarde, promovida a gerente geral das três unidades da Wizard Teresina. E ela tem uma grande torcida ali. Boa sorte, viu, Maria de Fátima. Vamos lá? Bom, deixa eu vir pra cá agora. Matheus, nós vamos pedir agora... Deixa eu ver aqui. Nós vamos pedir... Vamos pro carro, né? Vamos lá pro carro? Vamos pra cá? Vamos pra cá. Esse é o momento de expectativa. Gente, não é brincadeira, não. Já pensou você... A emoção que é você... Entrar num carro desse aqui, zero quilômetro. Fiat Palio desse aqui. Deixa eu abrir a porta dele aqui. Deixa eu ter o prazer de abrir essa porta. Deixa eu desengatar aqui. Deixa eu preparar aqui. Hum, é cheirinho de novo é que é bom, né, pai? Hum, tá desengatado. Se não é reparar lá, tá desengatado. Pronto. Tá no ponto aqui. Quem eu devo chamar primeiro aqui pra ligar esse carro? Primeiro foi ela. Foi a Maria de Fátima. Pronto. Maria de Fátima é a primeira que vai tentar. Tá preparada? Com certeza. Cadê a chave? Chave na mão. Chave na mão. Vai lá, Maria de Fátima. Vai lá. Atenção. Senhoras e senhores. Eita, meu Deus do céu. Vai ligar agora. Será que vai ligar, gente? Eita. Calma, calma, calma. Ei, Pipo. Quer que afaste o banco um pouquinho? Isso. Vai afastando. Isso. Pra ficar mais confortável pra você. Por aí. Vai lá. Vai lá, vai lá. Liga. Deixa eu ver. Não, vai, vai. Dê na partida. Dê na partida. Pisa. Pisa lá na embreagem. Pisa. Pisa. Pisou? Vai lá. Vamos lá. Vai. Pisa, pisa. Essa daqui. Essa daqui. Quer ver? Calma ainda. Vai. Ei. Vai. Tira a chave. Bota de novo. Calma, calma. Pode ser. É não. É não. Tchau, calma. Tchau, calma, menino. Fica na... Calma ainda. Vamos chamando mais outro aqui. É? Vamos tentar os outros aqui. Deixa eu tentar. Vai lá. Tenta lá. Tenta lá. Não, porque o carro ligou mesmo. Mas não pegou na partida. Vamos ver aqui. Tchau, calma. Olha só. Atenção. Opa. É não. Pisa lá na embreagem. Pisa lá na embreagem. Não ligou. Vai lá você, Robson. Vai lá, Robson. Vai lá, Robson. Vai lá, Robson. Eita, rapaz. A pessoa se pegar com o Robson. Pisa lá, meu filho. Viu? Não, nem ligou. Agora vem cá você. Tá bom, Robson. Bota lá de novo lá. A chave. Porque ela botou a chave lá. Mas ligou no painel. Ligou. O carro... O carro... Não deu na partida. Mas... Vem lá. Pisa. Pisa. Calma. Olha aí. Ligou. Tá ligado aqui, ó. Ligou. Cadê? Cadê o Jorge Ivan? Jorge Ivan? Bora aqui, Jorge Ivan. Eu vou olhar. Eu vou olhar. Ligou, mestre. Eu vim. Os outros dois não ligaram, não. Aqui o painel, não. Ele não foi pegar. Porque eu esqueci de botar gasolina. Mas que o bicho tá aqui. Ligou, ligou. E aí, Jorge Ivan? Tá aqui o auditor, rapaz. Das Seculares. Jorge Ivan, e o carro? Pegou? Ligou ali. A equinição abriu. Abriu, né? Então pronto. É ela mesmo. É a campeã. Com a salva de palmas. É a Maria de Fátima. É do Wizard. Parabéns. Parabéns. Ligou, 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 ligou. Eu acho que a Rio foi a bateria. Um pouquinho, mas que acendeu o painel. Acendeu. Você tá muito emocionada, hein? Demais. Muito obrigada. 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 Obrigada a Deus, pai. Deus todo poderoso. Seu trabalho também. Um trabalho de 20 anos. Que ela tem no Wizard. De reconhecida. Olha, vai receber. Vai lá. Vai abraçar ela. Parabéns. 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 Pensa que ela funcionaria. Querida, amada. E ama o Wizard. Noite, dia sem parar. O coração dela é o Wizard. 24 horas por dia. Nosso Senhor ouve nossas preces. E sabe que ela é um tesouro na nossa vida. Merece. Parabéns, querida. Merece. Merece sim. Merece. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto